Fala galerinha do YouTube, vou ensinar vocês como instalar e usar o emulador PPSSPP no tijolo de podre de vocês. Vamos começar. Abra a Play Store e digite PPSSPPK, KKKK Zoas, PPSS Piroca, KKKK Zoas de novo, PPSSPP. Instalem o PPSSPPK, é de gratis e é muito leve. Logo após a instalação do PPSSPPK, instale os archive, app muito leve também. É de gratis também. Depois de baixado, vamos para o T2Google, pesquisem por ROMs PSP, observação PPSSPPK só aceita ROMs no formato ISO ou CSO. Vou demonstrar brevemente como baixar uma ROM em um site qualquer. Vou entrar no primeiro site. Meu Deus, que musiquinha maneira, dá vontade de ouvir ela o dia todo. Vou escolher Trabombolas e KJogo foda, só pra mostrar como se faz, download. Clique em download. Meu Deus, que leveza, net lenta da porra e celular cu, tudo pra carregar. Esperem a contagem regressiva. Então cliquem em RIS DOLOID. Agora irá iniciar o download da ROM. Vejam, DRABOMBALZ. Eu irei cancelar o download, porque já tem um marrom da hora pra teste. Vamos fechar o navegador. Vocês não podem esquecer de uma coisa muito importante. Apaguem o histórico dos pornozão. Se a mamãe de vocês pegar é confusão. Agora, abram os archive e procurem pela pasta onde está a ROM baixada. Cliquem em cima do arquivo compactado. No meu caso, PSI, Gode.zip. E cliquem em extrair. Não irei extrair, porque já extraí antes. Depois de vocês terem extraído, vamos abrir o PPSS Pepeca. Com o PPSS Pepeca aberto, vá em configurações e não mexa em nada. Caca que cuco. No próximo vídeo, irei explicar um pouco como configurar. No próximo passo, nós iremos encontrar a ROM descompactada. Prestem atenção na porra do vídeo. No meu caso, eu deixei a ROM descompactada numa pasta chamada ROM no SD Card. Depois que vocês encontraram a ROM, prestem atenção de novo seus porra. A ROM tem que ser no formato CSO ou ISO. Então o arquivo vai aparecer assim. Uma fotinho do jogo. Cliquem em cima da fotinho e o jogo irá iniciar. Agora vou mostrar o jogo muito tri. O poderoso chefão. Vou carregar um jogo salvo. Porque essa carroça demora demais. Meu Deus, rodo. É magia ou macumba? Vamos, começa o jogo mitando o Pai. Mal começou. Já tô com vontade de roubar um carro. Ou dar porrada em alguém. Ei, maluco. Não gostei da sua cara. Vou te bater. Vem bater pra mim, então. Vai se foder, cuzão. Ai meu Deus, matei. Vou sair de vazado. E com essa merda que vou encerrando, pessoal. Se gostou, larga o dedão no like. Moro, compartilhe. Inscreva-se. Nosso canal falou. E aí E aí Tchau.